Salve galerinha do YouTube, hoje a gente vai estar fazendo um MES 3D, um labirinto e eu não vi nada na internet para montar esse labirinto, então eu vou fazer do meu jeito. Vou criar três quadrados aqui, um dentro do outro, vou passar linhas nas suas diagonais, do último até o primeiro retângulo, a gente vai fazer esse desenho no código, e aqui a gente só pinta as laterais e a gente vai ter um labirinto aí, a gente tem que estar navegando por ele. Eu vou utilizar um mapinha parecido com o que a gente fez no tutorialzinho passado, vou deixar o link aqui para o pessoal dar uma olhada, mas eu vou fazer tudo de novo, ok? Bom, a gente pintando aqui, onde for preto tem uma passagem, onde for colorido é parede, então a gente pinta tudo, a cor preta aqui por exemplo, e já dá para ver que é um labirinto, né? Só tem passagem ali para a direita, belezinha? Da mesma forma eu posso trocar a cor, por exemplo, e a gente tem uma parede que leva para a esquerda. Beleza? Bom, comecei a fazer aqui, mas eu estou vendo que não vai dar tempo de fazer tudo de uma vez, então vamos fazer em duas partes. Primeira parte a gente vai montar o nosso labirinto em 2D, e depois a gente finaliza ele em 3D, ok? Vou abrir o deve ser mais mais, vamos criar mais um projetinho aqui com a biblioteca alegro, chamar aqui de mapa, ser mais mais, vou salvar aqui numa pastinha, como a gente já fez várias vezes, né? Beleza, mapa 3D, é um pseudo, né? Simulado. Na verdade não existe 3D em monitor e em televisão, porque a televisão ela só tem duas dimensões, né? Então tudo que você vê em 3D é simulado. Então beleza, aqui eu vou criar as posições X e Y para o nosso personagem, vou começar aqui 1 para o X, 0 para o Y, e vamos fazer aqui o nosso mapa, um mapinha como a gente fez no tutorialzinho, na linguagem C, ok? Dessa vez a gente vai fazer com um string, vai ser de 10 por 11, no caso do carácter nulo, e onde for 1, a gente vai ter o gráfico, onde for 0, vai estar vazio, vai ser a passagem, ok? São 10 conjuntos, então tem que pôr vírgula, né? Um conjunto, próximo, próximo e assim por diante. Depois a gente separa carácter por carácter. Eu vou colocar vazios aqui, 0, para a gente poder passear no nosso mapa, no nosso mês. Ok, que é só como exemplo, o pessoal capricha depois, né? Para a gente testar. Belezinha, finalizando ali com ponto e vírgula, vamos criar a função que vai desenhar o mapa, tipo void, chamar ela aqui de mapa, vamos criar ela aqui embaixo, ali é só declarando. E vamos utilizar dois laços for, para poder fazer a leitura, né? De todo o mapa. I contando até 10, J contando até 10, ok? Belezinha? Aqui a gente vai pôr a condição, que se caso tiver o número 1 no nosso mapa, a gente vai mostrar o desenho, né? O desenho vai ser um retângulo, vamos fazer vários retângulos aí, vários quadradinhos, e ele vai formar o labirinto para a gente. Aqui eu vou pegar... Bom, vou criar algumas variáveis aqui, para a gente controlar a direção, o tamanho do nosso mapa, né? W com 10, H com 10, é 10 por 10, são quadrados. A posição X, 300, a posição Y, vou colocar em 10, lá em cima. Quanto menos Y, mais alto ele fica. Uma variável aqui para a cor, vou colocar a letra C, porque vai ter muitos códigos, né? Vou resumir aqui. Vai ser o nosso índice vezes o tamanho, que é o W, né? Mais a posição X. A mesma coisa aqui para o Y, o índice J mais a sua altura, mais a sua posição Y. Aqui a gente vai dar o tamanho do nosso objeto, né? I vezes o tamanho mais 10, o tamanho dele é de 10, mais a posição X. J vezes a altura, mais 10, que é a sua altura, né? Mais a posição Y. Bacaninha. Bom, a gente precisa chamar a função aqui, embaixo nos desenhos, e vamos fazer um teste. Só que ficou tudo preto, né? Porque a gente está trabalhando com strings, eu tenho que colocar qual é a string que eu quero ou que eu não quero. Nesse caso aqui, eu vou colocar o contrário. Se caso a posição no mapa for diferente de 0, né? Se é diferente de 0, é o 1, nesse caso. Então vai mostrar o desenho. Caso não, fica escondido, fica preto. Belezinha. Está o nosso mapa aí. Só que ele está bloqueado, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Aproveitar e fazer umas mudanças aqui para ele ficar mais legal. Depois a gente vai poder ampliar para o tamanho de mapa que a gente quiser. Só encher de 0 e 1 aí. Beleza? Joia, agora dá para passear ali no mapa, né? Nosso Maze. Nosso labirinto. Bom, eu vou criar um objeto para a gente poder passear com ele. Vai ser um círculo. Círculo preenchido. Buffer, a posição X vezes 10, porque o bonequinho vai ter 10 pixels de tamanho, mais o X, para a gente acompanhar o nosso labirinto, mais 7 para posicionar ele ali direitinho no meio. Aqui a posição Y vezes 10, que é o tamanho dele, mais a posição Y, mais 5 para poder alinhar, né? Porque é um círculo. O eixo central dele é no meio. A altura ali. E eu vou colocar aqui na cor branca. Eu apaguei aqui o número 1. Vamos testar para ver. Joia, joia. Está ali o nosso círculo. Só que ele está em cima. Por que eu coloquei posição X1, posição Y0? Se eu passar para 1, ele vai descer, né? Bacaninha. Funcionou aí. Então vamos continuar. Aqui na função dos controles, eu vou criar uma variável estática, booleana. Vai verificar a nossa key, né? Se alguma tecla foi pressionada. Começando ali com false. E aqui embaixo, se caso eu pressionei o left e o K for false, né? Eu posso pressionar uma tecla. A direção vai estar perdendo 1. Eu vou controlar a direção com o esquerda e direita. E eu coloco o controle para cima e ele anda. Que nem um resident evil. Belezinha? Um sisteminha diferente aí. Fazer a mesma coisa com o right. Ele vai estar ganhando. Aqui eu vou criar a variável dir, né? Que eu não criei ainda. Começando com 0. Beleza. Só que ela vai ter 4 direções. O 0 para a esquerda, 1 para cima, 2 para a direita e 3 para baixo. Ok? Sisteminha aí do computador. Então eu não quero que o valor passe de 3. Se ele for maior que 3, ele volta para 0. E se ele for menor que 0, né? Não pode ter número negativo. Ele vai passar a ser 3, né? Vai vir para o máximo. Bom, agora para poder andar, eu vou utilizar a tecla para cima. Toda vez que eu pressionar para cima, ele vai estar andando de acordo com a direção que a gente escolheu. Beleza? Então se o dir for igual a 0. E eu vou verificar se a posição que eu estou indo não for uma parede. Então ele vai poder ir. Então o PX vai estar perdendo, né? Ele vai estar vindo para a esquerda. Vou fazer o mesmo para as demais direções, né? Para cima, se não for parede, ele sobe. Para frente, se não for parede, ele vai para frente. E para baixo também. Beleza? Bom, agora eu vou verificar se a tecla não está pressionada, né? O K vai passar a ser falso. E se caso eu pressionei qualquer tecla, ele vai ser verdadeiro. E a gente trava o nosso controle. Para o bonequinho não disparar, né? Vamos testar para ver. Belezinha. Está se movimentando aí. Só que não dá para saber onde ele está indo. Eu sei porque eu já testei várias vezes aqui, né? Então para poder a gente ver que direção que ele está indo. Vou fazer algumas condições aqui. Vou colocar uma barrinha na frente da bolinha. Para a gente poder saber para que lado que a gente está indo. Então se caso a direção for zero, eu estou indo para a esquerda, eu vou desenhar uma linha na esquerda da bolinha. Buffer, né? Posição X vezes 10, o tamanho é o mesmo tamanho da bolinha, mais a posição X para acompanhar o mapa. E a posição Y vezes 10 mais 20. É a altura dela. Vou colocar a posição X no mesmo lugar, porque é uma linha. Acompanhando o X ali. E o tamanho dela vai ser posição X vezes 10 mais 10. Ok? O tamanho dela ali é 10. Aqui a gente vai pôr a cor. Vou colocar vermelho para ficar diferente. Vamos testar para ver. Eu só tenho uma direção, só para a esquerda. Está ela aí, ó. A barrinha vermelha. Quando eu vou andar para a esquerda, ela aparece. Beleza? Fazer o mesmo para as demais. Vou colar aqui tudo. O pessoal já deve ter entendido. Vamos testar. Agora tem todas as direções aí. Todas as quatro. Para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo. Então eu ponho para cima e ele anda. Aí eu mudo a posição. Ponho para cima e ele anda. E assim por diante. Bacana? Assim a gente trafega pelo nosso mapa. É isso aí. Um. Vamos continuar então. Agora eu vou criar uma função para desenhar as nossas paredes, né? Que nem a gente fez lá no Pint. Ela vai receber a posição, que vai ser um char. E uma variável de tipo inteira, que vai ser a cor. Isso aí a gente vai fazer depois. Beleza? Vou criar aqui embaixo. Tem que colocar os atributos. Inicializar eles. Char. A posição aqui. Eu vou utilizar a letra P. A cor aqui vai ser a letra C. Vamos chamar a nossa função aqui. Eu vou enviar a letra F. F maiúscula. E zero de cor. A gente vai fazer isso depois. Aqui vai ser a frente, né? Front. Vai mostrar a frente do nosso objeto. O que ele está vendo na frente. Aqui eu vou declarar umas variáveis aqui. Para o tamanho. Não importa por o mesmo nome. Porque é um outro escopo, né? Ela só vale aqui. W vai pegar a largura da nossa janela. E H vai pegar a altura da nossa janela. Beleza? Só para simplificar aqui. Porque vai ter muito código aqui embaixo. Eu vou criar umas variáveis também. Vai ser a base do nosso desenho. Vão ser três, né? A primeira é 100. A segunda é 300. E a terceira eu vou colocar com 600. Beleza? Tudo isso aqui para ajudar. Então primeiro eu vou criar um box. Só que é um box sem preenchimento. Espera aí. Eu vou mostrar aqui para que serve a posição XY aqui do nosso mapa. Ele vai movimentar o nosso mapa para onde a gente quiser. Vou colocar com zero aqui. Ele vem bem para o canto. 500. Eu levo ele lá para frente. Beleza? A gente pode controlar o mapa, né? Por isso eu coloquei o X e o Y ali. 410 vai lá para baixo. E é isso aí. Beleza? Vamos voltar aqui. Eu vou criar primeiro esse box. E aqui é complicado. Vai ser o comprimento da nossa tela. Dividido por dois. Ou seja, ele vai ficar bem no meio. Aí eu preciso dividir o tamanho do quadrado também, né? Senão ele vai ficar torto. Vai ser o B1 dividido por dois. Que é 50 ali. Fazer o mesmo para a altura. O H dividido por dois. Que é a nossa janela dividida por dois. Mais o quadrado dividido por dois. O tamanho dele vai ser a mesma coisa. Eu adiciono o tamanho do corpo. Mais o B1. E a altura também. A mesma coisa. Eu adiciono mais o corpo. Mais o B1. Beleza? Bem simples, né? Mas é bom saber isso. Porque eu vou colar agora, né? Tem que entender o primeiro para entender os demais. Aqui a gente vai colocar na cor branca. Vamos fazer um teste. E está aí o nosso quadrado. Bem no centro. Da nossa janelinha, né? Centralizado aí. Beleza. Agora a gente tem que desenhar os demais quadrados. Mas a gente tem que fazer os cálculos para poder... Não precisar... Não ficar pondo valores à toa, né? A gente faz uma subdivisão dos demais. Então eu vou colocar aqui... O segundo quadrado. Que agora é o B2. Que eu tenho um tamanho ali de 300. Ok? Primeiro 6. Segundo 300. E vamos testar. Joia, joia. Viu? Com a fórmula, ele já fica centralizado. Não precisa ficar colocando valores em... Cada posição, né? Demais aqui. O último quadrado. Vai pegar o tamanho da tela inteiro ali. Joia, joia. Os três quadradinhos aí. Agora a gente faz as linhas. Que nem a gente fez no Paint. Bom. A parte das linhas é a mais chatinha, né? Vamos criar aqui o Buffer. Vai ser a mesma coisa aqui da terceira linha. A gente vai pegar da ponta do primeiro quadrado. Até a ponta do último. Belezinha? Então é W dividido por 2. Para o nosso último quadrado. E a altura. Dividido por 2. Também do nosso último quadrado. Dividido por 2, né? A metade dele. Vamos fazer a mesma coisa para o primeiro. Que é a pontinha lá do primeiro. E a altura dele também. Bom. Eu estou vendo que tudo aqui é dividido por 2. Então eu já vou dividir logo a altura e a largura por 2. Aí eu removo isso aqui, ó. Simplifica mais ainda. É porque eu comecei o código. Eu não sabia que ia ser assim, né? Bacana. Ficou mais legal. Aqui é o H menos o B1 dividido por 2. É. Isso aqui não dá para tirar. E aqui a gente coloca a cor. Colocar tudo na cor branca. Aliás, dá para resumir isso também. Vou inicializar aqui a variável da cor. Com a cor branca. 0x, ff, ff, ff. Beleza. Agora a gente vem aqui e substitui tudo por C. Ponto e vírgula. E vamos testar. Joia, joia. Fizemos a nossa primeira linha aí, ó. Na diagonal. A ponta do primeiro quadrado. Até a ponta do último. Ao contrário, né? Ponta do último até a ponta do primeiro. Belezinha? Depende aí do ponto de vista. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a ponta dos demais. Vai juntar com o primeiro. O primeiro com o último. E o cálculo é bem simples. Eu vou colocar aqui. E é só testar. Bacaninha. Fizemos todas as linhas aí. Vamos pintar elas para ver, né? Nosso mapinha ali funcionando ainda. Bom, agora a gente vai fazer as paredes, né? Vamos pintar as paredes. Então vamos utilizar a nossa variável P ali. Se caso ela for igual a F, quer dizer que é a frente, né? Então a gente vai pintar a parte correspondente à frente. Nesse caso aqui eu vou criar um retângulo preenchido. Porque a frente, ela vai estar tampando o que está lá, né? O que está atrás ali. Como se você estivesse andando e chegou na parede. Então você não vai ver o que tem para lá. Então vai ser a largura menos o B1 dividido por 2. A altura menos o B1 dividido por 2. A altura mais o seu comprimento, né? O B1 dividido por 2 mais o seu comprimento. A largura menos o B1 dividido por 2 mais o seu comprimento. E a mesma coisa para a altura. Aqui eu coloco o C. Vai ser a cor branca. E vamos testar. Aqui é menos, né? Esqueci de pôr. Jóia, jóia. Pintamos o nosso primeiro quadrado ali. Representando o fundo, né? Tem uma parede lá na frente. Ah, o correto é o F minúsculo, né? Porque a parede é pequena. Então eu vou colocar aqui F minúsculo. Beleza. Já deu para perceber que o próximo vai ser o maiúsculo, né? Que é o da frente. Então vamos colocar aqui. F maiúsculo. A gente vai chamar todos eles, né? Vou colocar aqui a posição dele. Beleza. Agora o primeiro tampou o segundo, né? Por isso que a gente tem que colocar nessa ordem. Bom, agora a gente vai fazer as laterais. Como a gente vai pintar aquele gráfico? Eu já mostrei o tutorialzinho do cubo mágico. A gente utiliza o FluidFill. Só a gente dizer aonde que a gente quer pintar, né? Como se fosse o balde de tinta do Paint. Vou colocar aqui a altura, né? Que é a metade agora, menos o B2, dividido por 2, mais 1. Por que 1? Porque se eu colocar só esse valor, ele vai querer pintar a linha. E eu não quero pintar a linha. Eu quero pintar o que tem dentro. A altura ali eu tenho que adicionar 5, que é um triângulo, né? Tem que puxar bem para baixo. E agora eu tenho que chamar. Só vou trocar a letra aqui. Colocar o L minúsculo. Quer dizer, a parede lá do fundo. A parede pequena. A esquerda, né? L de Left. Depois a gente pode trocar as cores e tudo mais. Que é só a montagem. Beleza. Agora eu vou colar o R. R minúsculo. O pessoal já sabe que é do outro lado. É isso aí, ó. Agora fica fácil, né? Entender. Vamos colar todos aqui. L, R. L minúsculo. R maiúsculo. L minúsculo e L maiúsculo. Vou testar aqui só com R mesmo. Bacaninha. Jóia, jóia, ó. Dá para perceber que parece um corredor, né? É isso aí. Bom, vamos fazer só até aqui. E vamos continuar na próxima. Está o nosso mapa aí se movimentando. A gente fez bastante coisa, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Esteja entendendo aí. Quem gostou, dá um like. Sugestões aí, pode colocar nos comentários, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente vai continuar aí. E aí 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 Tchau.